Bom dia! Boa tarde! E aí, galerinha, como é que vocês estão essa semana? Estão bem? Espero que sim. Estão animados? Bom, vamos para a nossa revisão. No número 1, ele pergunta qual o símbolo que identifica um e-mail. A. Jogo da velha. B. Porcentagem. C. E. D. Arroba. A resposta correta aqui é a alternativa D. Arroba. No número 2, marque B para verdadeiro e F para falso as afirmações. O e-mail é um correio eletrônico? Verdadeiro. Precisa ter internet para enviar? Verdadeiro. Não é um sistema baseado em envio ou recebimento? Falso, né? Ele é totalmente baseado em envio e recebimento. No número 3, ele pede para a gente marcar os servidores de e-mail. Facebook? Não, né? Ele é uma rede social. Gmail? Sim. Outlook? Sim. No número 4, ele pergunta como é formado o e-mail. A. Servidor, arroba, nome de usuário, arroba, nome de usuário, servidor, nome de usuário, arroba, servidor e tipo de usuário. A resposta correta aqui é a alternativa D de dado. Número 5, os e-mails recebidos vão para a caixa D, saída, enviado, spam, entrada. Todos os e-mails que vocês recebem vão para a caixa D, entrada. Ok? Então, a resposta correta é a alternativa D de dado. Número 6, e o último, os e-mails de propaganda vão para a caixa D, saída, enviado, spam ou entrada. Então, a resposta correta aqui é a alternativa C de casa, spam ou lixo eletróleo, tá? Cada servidor trabalha de uma maneira. Meus amores, termino nossa revisão por aqui. Qualquer dúvida, me chama lá no nosso grupo para a gente esclarecer as dúvidas. Semana que vem, nós temos a atividade pontuada. Qualquer dúvida, não enunciado, também podem me chamar lá no grupo para a gente esclarecer essa dúvida. Então, curam no local calmo, para que vocês possam fazer essa atividade com excelência. Ok? Se cuidem. Beijos. Até a próxima.